Bom, então a gente vai resolver agora um dos problemas do livro que é o problema 5.31. A gente vai utilizar alguns resultados que a gente já obteve em aulas passadas aí, mas em suma mesmo a gente vai, na maioria das contas, a gente vai destrinchar aqui com um certo detalhe. Então o 5.31 é dividido em duas partes, tá certo? Então a parte A é o seguinte, ele pede para você verificar que a descontinuidade do campo magnético pode ser escrita através da expressão aqui, onde o B, vetor aqui acima da superfície onde passa uma corrente, menos o B abaixo dessa superfície é igual a, no zero, K, produto vetorial, N-versor. Onde o N-versor é um potencial, é um versor que aponta aí perpendicular à superfície, tá certo? E ele fala para a gente fazer isso para o caso de um solenoide, tá certo? Então mostra essa relação para um solenoide. Então o solenoide foi o que a gente resolveu no exemplo 5.9. Então só recordando aqui, muito brevemente, como é que a gente fez para resolver. Então a gente tinha um solenoide. Nesse solenoide passa aqui uma densidade superficial de corrente, K. E a gente então calculava, pela lei de Ampère, o campo elétrico em todo o espaço, certo? Então nós fazíamos uma amperiana aqui. Tá certo? Também para mostrar aqui o campo magnético fora era zero, a gente também construiu uma outra amperiana aqui do lado de fora. Onde esse centro aqui, esse lado que está a uma distância A do centro, e esse lado aqui a gente colocava a uma distância B do centro. Ok? Então a gente começava com um argumento, né, que era para o R muito longo, né, para uma distância muito grande do centro, do eixo. O campo magnético ia zero, tá certo? De forma que, para esse solenoide aqui, para essa amperiana aqui, nós tínhamos que a integral fechada de B escalar de L, como não existe uma corrente passando nela, ela é igual a zero, e isso aqui é igual a um B de A menos um B na posição B. No entanto, como o B tendia a zero para distâncias longas do solenoide, a gente deduzia daqui que o B fora do solenoide era igual a zero. Certo? Os detalhes maiores você vê lá na 5.9, quando a gente ouveu o exemplo 5.9. Para resolver a parte de dentro, a gente usa essa amperiana aqui, então aqui a gente tem que, sabendo que agora o campo é fora, L é zero, você tem que a integral de B de L. agora então, nós temos que o campo aqui, nessa região aqui, ele aponta para cá, pela regra da mão direita, então você tem, aqui fora é zero, então o único que vai contribuir é esse pedaço aqui da minha amperiana, aliás, do lado de dentro é ao contrário, é isso? Isso, ao contrário. Isso, ao contrário, está certo. Pela regra da mão direita, eu inverti aqui. Então eu vou invertir o sentido da minha amperiana aqui também para facilitar, está certo? Então eu vou desenhar a minha amperiana aqui. na realidade, o campo magnético, então, é nessa direção aqui, pela regra da mão direita. Muito bem. Então o B de L vai dar B vezes L, onde L é o tamanho dessa amperiana aqui, está certo? O B aqui está na direção do sentido, aqui é zero, aqui ele é perpendicular, dá zero, produto escalar, aqui o produto escalar dá zero, então a única contribuição aqui é essa região aqui. De forma que dá, então, essa integral de linha da B vezes L, isso aqui é igual a mi zero I, onde o I aqui é o I envolto pela minha amperiana. O I então é igual a mi zero N, onde o N, que é o número de voltas por unidade de comprimento, então, a corrente total envolvida é NI vezes L, está certo? Que é o comprimento que eu estou escolhendo aqui. Então, N é o número de voltas por unidade de comprimento, não, vezes L, é o número por unidade de comprimento, o N, não é isso? Então, quando você pegar... Não, isso aqui tudo é o I envolto. Está certo? Isso tudo aqui é o I envolto, que é o N e L. Então, número de voltas por unidade de comprimento vezes a corrente que passa em cada fio, ou seja, que é o mesmo fio, mas passa N vezes, N vezes por unidade de comprimento, se eu multiplicar o comprimento, tem a corrente total interna. De forma, então, que daqui eu tiro que o B é igual a Mi zero NI desversor e isso aqui dentro do solenóide. Isso tudo foi feito aqui nesse exemplo 5.9, tá? Refresando aqui. Muito bem. Agora a gente vai analisar a expressão. Então, vamos só desenhar o nosso solenóide aqui de novo. Agora, vamos desenhar ele tombado aqui. Nós temos aqui os nossos filamentos todos passando aqui pelo nosso solenóide. Então, está aqui as correntes todas, né? O nosso K aqui. para esse K nessa direção, a gente tem o nosso B para cá. Tá certo? E o nosso N-versor é um versor aqui, no caso, radial, tá certo? Ele é sempre perpendicular à superfície. Então, ele é um vetor radial. Ok? Se você escrever isso em coordenadas, tem que o B é igual ao módulo de B na direção do inversor. Você tem que o N-versor é um vetor radial, um versor radial. E você tem que o K é igual ao módulo de K na direção teta-versor. Tá certo? Isso aqui escrito em coordenadas cilíndricas. Tá certo? Então, coordenadas cilíndricas, só para lembrar aqui, tá aqui o Z. você tem um vetor aqui, aí você tem um teta, projeção dele aqui, um teta, né, que aponta para cá, e você tem um R-versor aqui. Isso aqui tem minhas coordenadas cilíndricas. Se você olhar com atenção, você vai reconhecer exatamente isso aqui. Basta você levantar esse solenoide aqui que você vai ver que o B está em Z, o K está em teta e o N está em R-versor. Tá certo? Muito bem, nós temos que o B acima é igual a zero, certo? Ou seja, acima dessa superfície aqui, ó, nessa região aqui, que eu estou frisando aqui de amarelo, o campo vale zero, tá certo? Na região aqui abaixo que eu estou frisando aqui de verde. Ou seja, estou analisando a intersecção essa superfície aqui, tá certo? Na região abaixo o meu B vale B-versor. e a fim de demonstrar a minha relação, eu vou calcular K vetor N, certo? K produto vetorial N-versor, nada mais é. Vou pegar o módulo de K que multiplica, o módulo de K é na direção teta-versor, então fica teta-versor produto vetorial com R-versor, tá certo? A relação aqui é R produto vetorial teta é igual a Z-versor, tá certo? Com esse aqui você tira todos os produtos vetoriais, basta fazer as transformações cíclicas, Z-versor R Z-vetor R é teta-versor é teta-vetor Z-R-versor no caso aqui a gente tem teta-R-versor então trocou, troco o sinal isso aqui então me dá módulo de K na direção é menos z-versor tá claro? Então essas duas relações aqui comparando pra ver se vai funcionar o que nós temos aqui B acima menos B abaixo é igual bom o acima vale zero o abaixo vale módulo de B Z-versor mais o módulo de B tá aqui tá certo? é 0 N I então o B abaixo como tem o menos aqui isso aqui vai me dar menos mi zero N I Z-versor tá certo? N vezes I me dá exatamente o meu K tá certo? que é a quantidade superficial de corrente aí porque o N é a quantidade de correntes por unidade de comprimento tá certo? então isso aqui me dá menos mi zero K Z-versor visto que N N I é igual a K isso porque o N é o número de voltas por unidade de comprimento então isso aqui me dá corrente por unidade de comprimento certo? a corrente por unidade de comprimento é exatamente o K tá certo? se você se lembrar lembra atrás a gente pegava aqui lembra? definia aqui uma fita não é isso? aí ela tinha um certo comprimento aqui a corrente por unidade de comprimento me dava o K certo? então a corrente por unidade de comprimento me dá o K então isso aqui vale menos mi zero K Z-versor e isso aqui é o lado esquerdo dessa expressão aqui agora o lado direito mi zero K produto vetorial N-versor é igual a mi zero K produto vetorial N-versor dá o módulo de K é menos Z-versor que é igual então meu mi zero menos mi zero K Z-versor mostrando então a igualdade tá certo? mostra que B acima menos o B abaixo é igual a menos mi zero é igual a mi zero K Z-versor certo? o menos aparece na mágica então como queríamos demonstrar tá claro? então simplesmente fizemos uma análise aí das componentes dos vetores rapidamente deduzimos o campo elétrico do solenoide aqui e a gente consegue demonstrar então que B acima menos o B abaixo é igual a mi zero K produto vetorial inversor então dando continuidade vamos para o item B o item B ele já então pede para a gente analisar as continuidades do potencial vetor então ele quer que verifique as equações que o A potencial vetor acima é igual ao A potencial vetor abaixo e além disso ele quer que demonstre a descontinuidade do potencial vetor acima quando você toma a derivada em função da da componente perpendicular a superfície menos o D do potencial vetor a derivada do potencial vetor del N abaixo mostrar que isso é igual a menos mi zero K e ele quer que mostre isso para uma casca casca é uniformemente carregada e rodando sobre seu eixo com velocidade angular homem então esse aqui é o exemplo 5.11 como no passado eu não fiz esse exemplo eu vou fazer ele aqui em detalhes tá certo e a gente vai verificar essas igualdades aqui para esse exemplo então primeiramente o que a gente vai fazer é exatamente calcular esse potencial vetor da esfera em rotação então o exemplo é basicamente demonstrado aqui utilizando essa figurinha aqui então essa é a ideia você tem uma esfera uma casca esférica ela tem uma certa distribuição de carga uniforme e ela está aqui aqui está o meu ômega então ela está rodando aqui está o eixo de rotação da minha esfera está rodando aqui em torno desse eixo então isso é equivalente a você ter uma corrente superficial de carga aqui em torno dessa casca esférica está certo e isso obviamente vai produzir um campo elétrico e também um potencial vetor bom para facilitar a integração e sem perda de generalidade nenhuma a gente vai supor que a posição aonde nós queremos calcular o potencial vetor no espaço ele está no eixo z certo então eu quero calcular aqui o meu potencial vetor esse é o ponto p aqui onde eu quero calcular o potencial vetor está certo além disso a gente vai supor que o ômega que está aqui ele se encontra no plano xz está certo isso não é nenhuma nenhuma perda de generalidade você pode fazer isso sem problema nenhum é e você vai encontrar esses resultados basta é só uma questão de definir o eixo de coordenadas está certo simples assim muito bem para fazer isso a gente parte então da relação que nós demonstramos ontem do potencial vetor relacionado com a densidade superficial de K então nós temos que o A na posição R é igual a µ0 sobre 4π integral de K R' sobre o módulo desse R estilizado aqui que basicamente é R menos R' integrado em D' está certo onde então só para enfatizar aqui esse R estilizado é igual a R menos R' então a ideia é você varrer toda a superfície esse R' ele vai varrer toda a superfície o R é constante que a gente está falando de uma casca esférica e não de uma esfera sólida porém a gente vai ter que varrer o θ de 0 a 2π e o φ na realidade aqui no caso é o φ que está variando de 0 a 2π e o θ' aqui de 0 a π certo? do jeito que está definido pela figura aqui então varro o φ de 0 a 2π e o θ de 0 a π vocês concordam aqui com isso? espero eu vocês conseguem varrer todos os pontos da superfície tá certo? da esfera basicamente o que eu estou fazendo é calculando infinitos anéis e esses infinitos anéis então me dão toda a distribuição superficial bom como a gente já viu o nosso densidade superficial de corrente nada mais é do que σv onde vê a velocidade de cada um desses pontos aqui essa velocidade obviamente está relacionada com a velocidade angular certo? mas para todos os elementos ela vai aqui depender dessa distância aqui ao eixo tá certo? então essa carga aqui por exemplo não tem velocidade nenhuma esse elemento de carga aqui enquanto que esse elemento de carga aqui tem uma velocidade diferente de outro aqui que é diferente de outro depende da sua distância até o eixo tá certo? muito bem o módulo de r do r silisado que é a distância que é o que aparece aqui a distância de quem? de r' até o ponto onde eu quero calcular o meu campo ele nada mais é do que se eu quero calcular o módulo eu simplesmente pego r escalar com r isso aqui me dá o módulo de r ao quadrado e eu venho e tomo a raiz tá certo? isso aqui é então o que? r menos r' produto escalar com r menos r' raiz isso aqui se você fizer o produto escalar vai me dar módulo de r ao quadrado mais módulo de r' ao quadrado menos 2r escalar produto escalar com r' tá certo? que é a nossa lei dos cossenos aí bom além disso vale frisar que o módulo de r' é igual ao raio da esfera tá certo? porque nós temos só uma casca esfera então nós vamos varrer todos os elementos e o módulo de r' então é sempre a distância do centro até a superfície que dá o raio da esfera então o módulo de r' é o raio da esfera dessa maneira a gente pode só reescrever o módulo de r aqui faltou pegar elevado ao meio faltou aqui dessa maneira então eu tenho que o módulo de r é igual ao módulo de r da posição ao quadrado mais r' ao quadrado menos 2 módulo do meu r r' e aqui eu vou pegar e vou escrever em termos do cosseno entre esses dois ângulos o cosseno entre esses dois ângulos r e r' é o cosseno de θ' está certo isso tudo elevado ao meio beleza estou acompanhando qualquer coisa para parar certo muito bem bom então aqui nós temos o k está aqui temos o r está aqui e agora nós temos que calcular o d' o d' eu vou ter que obviamente escrever em coordenadas esféricas está certo então se você olhar nossas aulas de coordenadas esféricas o meu elemento de área aqui de uma casca esférica nada mais é do que um d' que é igual ao r ao quadrado seno de θ' dθ' d' d' está certo r ao quadrado seno de θ' dθ' d' d' muito bem a velocidade por sua vez nós temos que escrever ela em termos do momento angular tá certo que é o que é dado pra gente é isso que nós temos então essa velocidade angular nada mais é do que aliás a velocidade v é igual a ω pega produto vetorial com r' tá certo e isso vai me dar então agora aqui eu posso fazer pelo determinante isso aqui é igual ao determinante do que então eu tenho aqui a componente x-versor componente y-versor e a componente z-versor aí eu tenho as componentes do ω o ω ele tem uma componente ó eu coloquei o ω no plano zx tá certo então ele tem uma componente em x que é seno é o cateto oposto tá certo então seno de φ é a componente do ω certo então eu tenho aqui a componente dele é em x é ω seno de φ a componente em y é 0 porque eu não coloquei ele não com nenhuma componente y e a componente em z é ω cosseno de φ tá certo o r' por sua vez nós temos que projetar em todos então você tem aqui em z ele é o que o seno me dá o cateto oposto então o cosseno me dá o cateto adjacente então em z é o cosseno de θ' tá certo então o z ele é o r cosseno de θ' em x eu tenho que projetar aqui primeiro então eu tenho o seno de θ' e depois eu tenho um ó o cosseno de φ dá em x também tá certo cosseno de φ é cateto adjacente que é exatamente o x aqui então ele vai me dar um seno de θ' cosseno de φ' então é r seno de θ' cosseno de φ' tá certo e o y me dá um seno de θ' e seno de θ' seno de θ' vezes então eu vou por aqui embaixo tem ó seno de θ' então essa aqui é minha componente então vezes aqui tá me acompanharam ou não? projeções e tudo mais hein? simplesmente estou escrevendo em coordenadas cartesianas pra calcular o produto vetorial aqui pra ter acesso a minha velocidade pra poder calcular o k muito bem finalmente então o meu v é igual então note ó todos os elementos vão ter rω se você calcular o determinante você vai encontrar isso aqui ó rω que multiplica menos cosseno na direção x-versor então dá zero vai dar menos cosseno de φ' seno de θ' isso aqui na direção ah não tá invertido tá invertido peraí peraí que tá errado x ó esse aqui dá zero né qual que é o outro que dá x? é esse vezes esse vezes esse tá certo? esse aqui vezes esse aqui vezes esse aqui tá certo? então vai dar rω então vai dar ah não peraí 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 o x é isso mesmo né? isso esse vezes esse vezes esse então vamos lá então vai dar r já tá ali fora então vai dar seno de θ' seno de φ' cosseno de Ψ isso na direção menos x o menos né? porque a gente tava fazendo na outra do determinante mais o y versor cosseno de Ψ seno de θ' cosseno de φ' então esse é desse termo aqui ó cosseno de Ψ seno de θ' e cosseno de φ' menos cosseno de θ' seno de Ψ isso aqui na direção y versor finalmente mais seno de Ψ seno de θ' seno de θ' seno de φ' na direção z versor tá claro? isso aqui basicamente é o determinante da expressão aqui isso aqui me dá o V muito bem agora ó tem uma observação importante aqui ó note que cada um dos termos com exceção de um único dele ele contém termos que são proporcionais a seno de filinha e cosseno de filinha todos os termos com exceção de um único são proporcionais são proporcionais esse aqui também tem um seno de filinha aqui tá certo? você concorda comigo? e o que isso quer dizer? por que isso é relevante? porque ó quando a gente for integral vou voltar aqui ó a gente tem essa integral aqui não tem? tá certo? aqui você tem um módulo de R que depende só de θ' não depende de filinha tá certo? não tem nenhuma dependência com fi aqui você só tem uma integral de filinha que varia de quanto a quanto? essa integral aqui de fi filinha de zero a dois pi tá certo? e também só tem um seno de θ' aqui tá claro? então quando eu fizer essa integral aqui ó de sigma v integrado em dθ' d fi de zero a dois pi eu vou ter integrais no final que vão ser assim ó integral de zero a dois pi de seno de filinha d filinha que por sua vez é igual a integral de zero a dois pi de cosseno de filinha d filinha que dá zero tá certo? então esses termos aqui da velocidade que eu vou sublinhar aqui em verde aqui ó esse termo esse termo e esse termo aqui os termos aí sublinhados em verde não contribuem é para o cálculo do potencial vetor tá certo? tá claro não porque ó eu vou pegar integral minha não é essa aqui pra calcular o potencial vetor ó k d a linha sobre o módulo de r r não depende de filinha o k depende do sigma e do v e o d a linha tem uma integral em d filinha depois tem uma integral dθ' senθ' e ao quadrado então no fundo eu vou ter aqui uma das integrais uma integral em d filinha certo? tudo que for proporcional a seno de filinha ou cosseno de filinha quando o integral é de zero a dois pi vai dar zero certo? não vai me contribuir nada para o potencial vetor aqui ó não vai me contribuir tá claro? tá acompanhando não? beleza? então eu não preciso levar ele e carregar esses caras todos então dessa maneira eu posso escrever o meu a aqui o meu potencial vetor finalmente na posição r como sendo então igual ao que? então agora eu vou agrupar vou jogar tudo que eu tenho ó tem esse termo aqui do d a linha tem esse termo aqui do v e tem o módulo do r aqui também certo? então quando eu agrupar tudo jogar lá nas expressões que fizer você vai calcular e vai obter isso aqui ó menos mi zero r ao cubo sigma ômega seno de psi dividido por 2 e vai ter uma integral de zero a pi note que não tem uma integral em r porque nós estamos tratando de uma casca esférica tá certo? não é um volume é uma casca então vai ter uma integral de zero a pi do que? de cosseno de teta linha seno de teta linha dividido por raiz de r ao quadrado mais r ao quadrado menos 2 rão r cosseno de teta linha d teta linha isso aqui apontando em que direção? y versor tá certo? que é a direção do v tá claro? o a ele aponta na direção do k que por acaso é a direção do v isso aqui y versor muito bem então essa integral não é difícil de resolver porque você tem um cosseno um cosseno e tem um seno então você faz uma transformação simples chama aqui de u igual a cosseno de teta linha aí você tem um du d teta linha igual a menos seno de teta linha tá certo? aí o seno de teta linha você substitui por du é menos du seno de teta linha d teta linha então vai ficar um u vai ficar um u aqui essa integral você consegue resolver e ela vale o seguinte então resolva depois que você resolver essa integral você vai finalmente obter esse resultado aqui o resultado da integral somente ele vale menos um sobre três r1 ao quadrado r1 ao quadrado r1 ao quadrado mais r1 ao quadrado mais r1 r1 que multiplica o módulo de r1 menos r1 menos r1 ao quadrado mais r1 ao quadrado menos r1 r1 e aqui r1 mais r1 resolva tá? quero que vocês resolvam mesmo isso aqui tá? vai lá e resolve essa integral aqui pra mim porque é crucial esse módulo aqui é importante aqui ó dessa resolução tá certo? por que que ele é importante? porque agora a gente deduz aí duas relações tá certo? você vai ter ó presta atenção agora que eu tenho um momento crucial aqui ó você vai ter para r menor do que r r1 ó quando r1 é menor do que r1 isso implica que o módulo de r1 menos r1 é igual a o que? é igual ao módulo de r1 menos o módulo de r1 você concorda comigo? esse r1 é o raio mais r1 sim e esse r1 é o raio mais r1 sim é onde eu quero calcular tá vendo? aqui é o r esse aqui é o meu r também é onde eu quero calcular o potencial tá certo? então se o r1 for menor que o r1 eu posso escrever o módulo de r1 menos r1 como sendo o módulo de r1 menos o módulo de r1 concorda? porque esse cara aqui é menor do que esse aqui esse aqui vale 10 esse aqui vale 8 esse aqui é o módulo de 10 menos o módulo de 8 que dá 2 tá certo? perfeito? para r maior do que r1 agora o que você tem? o r1 é maior do que r1 então o módulo de r1 menos r1 quanto vale agora? módulo de r1 menos módulo de r1 isso é crucial tá certo? porque agora quando você fizer essas contas vai dar resultados diferentes é como se tivesse um sinal negativo aqui mais ou menos aqui isso aqui vale mais ou menos dependendo se o r for menor do que r1 ou o r for maior do que r1 tá certo? e aí te dá dois resultados diferentes vai te dar um resultado do potencial vetor para quando o r é menor do que r1 e vai te dar um outro resultado do potencial vetor quando o r é maior do que r1 tá claro? quando você fizer essas contas então essa integral aqui ela vai valer 2r sobre 3r ao quadrado para r menor do que r1 e 2r sobre 3r ao quadrado para r maior do que r1 tá certo? então nós temos o resultado dessa integral aqui toda essa integral ou vale isso ou vale isso dependendo se o r é menor do que r1 ou r maior do que r1 além disso aqui a gente pode reescrever menos ômega r seno de fi na direção y versor como sendo o que? vê se tá certo ômega produto vetorial com r versor por que? isso aqui dá um módulo de ômega módulo de r vezes o seno em triângulo entre eles tá certo? o sinal é que a gente precisa checar vamos lá na figura por que que dá em menos y versor né? porque ó o r tá aqui em z tá certo? o ômega tem uma componente z que não vai contribuir pro produto vetorial tá certo? e tem uma componente em x tá certo? então vai ficar x produto vetorial com z x produto vetorial com z me dá menos y versor por isso que nós temos então aqui esse menos aqui y versor aqui tá certo? então isso aqui por que que eu fiz isso aqui? porque é o que eu tenho aqui ó ômega seno de fi ômega seno de fi que eu posso escrever como seno ômega vetor r deixa eu ver o rinho por que que eu ah, porque o rinho tem aqui ó tá certo? vem da integral aí depois eu posso jogar um rinho a mais aqui dividir por r ao cubo aqui tendo isso aqui em vista então notando tá? a igualdade a gente finalmente então consegue escrever o a de r então meu a de r ele vale mi zero rão sigma sobre 3 ômega vetor r para pontos dentro da esfera e mi zero rão a quarta sigma sobre 3 r ao cubo esse r ao cubo vem aqui ó porque tava aqui certo? eu coloquei dividi e multipliquei por r aqui pra poder escrever como sendo ômega vetor r ômega vetor r para pontos fora da esfera fora da esfera tá certo? então isso me dá o potencial vetor mas não era isso que a gente queria mostrar o que a gente queria mostrar é que a abaixo era igual a a acima e o que eu tenho que fazer? pra isso eu tenho que tomar r' igual a rão nas duas expressões e ver se elas são equivalentes se elas dão o mesmo resultado tá certo? isso mostra que não existe daí uma descontinuidade do potencial vetor se você fizer as contas você vai ver que a de rão é igual a mi zero r ao quadrado sigma ômega seno de fi seno de psi sobre 3 certo? nas duas expressões logo a é contínua como que devemos demonstrar finalmente o exercício pede pra calcular a descontinuidade do da derivada do potencial vetor tá certo? então pra isso a gente vai calcular o del a del n na parte de acima isso aqui nada mais é o n no caso de uma esfera quem que é? o raio tá certo? uma derivada em r tá certo? que é o versor que é perpendicular à superfície ao raio então isso aqui dá um del a del r e aí como eu quero saber a descontinuidade da derivada no no transiente tá certo? quando eu vou de uma superfície pra outra tá certo? então é no r como eu tô vindo por cima né? então vou chamar de r mais isso aqui o que é? é a derivada desse objeto aqui ó que é não, de fora é desse objeto aqui tá certo? então isso aqui vai me dar o que? de zero r a quarta sigma sobre 3 ômega seno de psi e aí me aparece aqui um del del r de 1 sobre r ao quadrado que é o 1 sobre r ao quadrado que tá aqui tá certo? que é o 1 sobre r ao quadrado porque fica ômega r seno de psi então fica 1 sobre r ao quadrado essa derivada aqui se você fizer essa conta aí e tomar o limite com r aqui tendendo por cima aqui isso aqui vai me dar menos 2 de zero é rão ômega sigma seno de psi é sobre 3 note que eu fiz a derivada e substituí errão tá certo? é por isso que não tem nenhum errinho aqui na expressão tá certo? olhando é o item b1 b2 b2 porque agora já é a segunda parte porque a primeira parte era mostrar isso aqui do item b agora a gente vai mostrar das derivadas agora abaixo del del n novamente é o del a abaixo aqui del r substituindo por r agora vindo por baixo isso aqui me dá essa derivada do de dentro tá certo? do de dentro você vê que ela é linear com r então vai dar mi zero errão sigma ômega seno de psi dividido por 3 tá certo? os dois na direção que versou tá certo? logo subtraindo um do outro del a acima del n menos del a abaixo del n é igual só vou substituir subtrair um do outro tá certo? você vê que está equivalente só tem um fator menos 2 aqui aqui tem um fator 1 então isso aqui vai dar menos mi zero errão ômega sigma seno de psi fi versor tá certo? bom mi zero k por sua vez que era o resultado esperado o que que é? é igual a mi zero sigma v tá certo? o v por sua vez é ômega vetor r então isso aqui dá mi zero sigma ômega produto vetorial com r vetor tá certo? que por sua vez vai dar o que? r vetor é módulo de r ômega módulo de r seno entre eles que é o seno de psi então vai dar mi zero sigma ômega errão tá substituindo no liminar quando r vale errão né? na superfície mi zero sigma ômega errão seno de psi na direção fi versor o que mostra né? comparando esses dois resultados aqui que del a acima del n menos del a abaixo del n é igual a menos mi zero k como queríamos demonstrar tá certo? aqui eu peguei também eu coloquei aqui no transiente né? pra poder calcular aqui e verificar que na superfície a gente tem uma descontinuidade aqui de mi zero k